Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre conhecimentos gerais. Número 47. Este quiz terá 20 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta. Em qual cidade brasileira está localizado o Parque do Ibirapuera? A. Curitiba. B. São Paulo. C. Florianópolis. D. Rio de Janeiro. Resposta correta. Alternativa. B. São Paulo. O Parque Ibirapuera é um parque urbano localizado na cidade de São Paulo, Brasil. Em 2017, foi o parque mais visitado da América Latina, com aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo. Qual dos seguintes países o inglês não é o idioma oficial? A. Estados Unidos. B. Inglaterra. C. Colômbia. D. Austrália. Resposta correta. Alternativa. C. Colômbia. A Colômbia é o terceiro país mais populoso com a língua espanhola, ou castelhana, como idioma oficial, depois do México e Espanha, e tem a quarta maior comunidade de língua espanhola no mundo depois do México. Nas histórias em quadrinhos, qual o nome do cachorro do Superman? A. Cripto. B. Cosmo. C. Rex. D. Ace. Resposta correta. Alternativa. A. Cripto. Cripto, ou Super Cão, ou Super Dog em inglês, é um cão fictício, personagem de histórias em quadrinhos pela DC Comics. Assim como Superman, que o adotou, Cripto é originário do planeta Cripto, e manifesta superpoderes sob uma estrela amarela como o Sol. Qual é o coletivo de ovelhas? A. Manada. B. Bando. C. Alcateia. D. Rebanho. Resposta correta. Alternativa. D. Rebanho. Coletivo de ovelha, em geral, rebanho, grey, chafardel, malhada, oviário. Qual o estado menos populoso do Brasil? A. Mato Grosso. B. Roraima. C. Sergipe. D. Pará. Resposta correta. Alternativa. B. Roraima. Segundo estimativas do IBGE de 1º de julho de 2021, o estado de Roraima é o menos populoso do Brasil com 652.713 habitantes. Em qual estado brasileiro nasceu o cantor Alceu Valença? A. Mato Grosso. B. Paraná. C. Bahia. D. Pernambuco. Resposta correta. Alternativa. D. Pernambuco. Alceu Paiva Valença é um cantor, compositor e cineasta brasileiro. Nasceu na cidade de São Bento do Uma, localizada no Agreste Central de Pernambuco, no dia 1º de julho de 1946. Surgiu como expoente da geração da música nordestina nos anos 70 e foi um dos primeiros a promover a união do som do Agreste nordestino com a guitarra elétrica. Na literatura, Sherlock Holmes é um A. Médico. B. Detetive. C. Professor. D. Político. Resposta correta. Alternativa. B. Detetive. Sherlock Holmes é um dos mais famosos personagens dos romances policiais da literatura britânica. O infalível detetive foi criado em 1887 e ainda continua despertando a curiosidade dos leitores. Qual o sinônimo de varonil? A. Pávido. B. Simplório. C. Frágil. D. Destemido. Resposta correta. Alternativa. D. Destemido. Sinônimos de varonil, viril, masculino, másculo, destemido, valoroso, valente, forte, robusto, rijo, heróico, grandioso, épico, hercúleo, seivoso, vigoroso, viripotente. Qual o símbolo químico do escândio? A. P. S. B. E. D. C. S. C. D. E. C. Resposta correta. Alternativa. C. S. C. O escândio, símbolo S. C, número atômico 21, é um metal de transição que abre o grupo 3 da tabela periódica. Qual é a capital da Finlândia? A. Helsinki. B. Copenhague. C. Luxemburgo. D. Estocolmo. Resposta correta. Alternativa. A. Helsinki. Helsinki, com mais de 620 mil habitantes, é a capital da República da Finlândia e a maior cidade do país. Está localizada na parte meridional do país, na costa do Golfo da Finlândia, e é uma das mais habitáveis e socialmente desenvolvidas capitais do mundo. Buxada de bode é um prato típico da culinária de qual região do Brasil? A. Sul. B. Norte. C. Sudeste. D. Nordeste. A. S. B. Norte. Resposta correta. Alternativa. D. Nordeste. A buchada de bode, ou simplesmente buchada, é um prato típico do Nordeste, mas tem sua origem na culinária portuguesa e lembra um prato da comida libanesa. É tradicionalmente feita com os miúdos do bode, rins, fígado e vísceras, que são cortados em pedaços bem pequenos, temperados e cozidos dentro do bucho, o estômago do animal. Entre os animais abaixo, em média, qual vive mais? A. Coelho. B. Rinoceronte. C. Girafa. D. Chimpanzé. Resposta correta. Alternativa. B. Rinoceronte. O rinoceronte, que chega a viver 70 anos, enquanto que o chimpanzé 20, o coelho 12 e a girafa 10. Quanto é 17 elevado ao quadrado? A. 189. B. 289. C. 389. D. 489. Resposta correta. Alternativa. B. 289. Resolução. 17 elevado ao quadrado, é igual a 17 vezes 17, que é igual a 289. Quantas sílabas têm a palavra descompassadamente? A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Resposta correta. Alternativa. A. 7. Separação silábica. Descompassadamente. 7 sílabas. Segundo a Bíblia Sagrada, quem foi governador do Egito? A. Jacob. B. Davi. C. Abraão. D. José. Resposta correta. Alternativa. D. José. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Gênesis, capítulo 42, versículo 6. Entre os jogadores brasileiros abaixo, qual fez mais gols na Copa do Mundo de Futebol de 1994? A. Bembeto. B. Raí. C. Branco. D. Romário. Resposta correta. Alternativa. D. Romário. Romário fez 5 gols na Copa do Mundo de Futebol de 1994. Bembeto fez 3 gols, Raí e Branco 1 gol cada. Quantos deputados federais são eleitos no Brasil a cada eleição? A. 81. B. 256. C. 513. D. 613. Resposta correta. Alternativa. C. 513. São 513 deputados que, através do voto proporcional, são eleitos e exercem seus cargos por 4 anos para a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. Qual a fruta mais consumida do mundo? A. Banana. B. Melancia. C. Laranja. D. Abacaxi. Resposta correta. Alternativa. A. Banana. As bananas são as frutas mais consumidas em todo o mundo, com 100 bilhões de unidades comercializadas a cada ano. Isso dá uma média de 13,1 bananas para cada habitante do planeta. Metade do consumo dessa fruta acontece nos países com maiores populações, Índia, China, Indonésia e Brasil. Em qual país está localizada a sede da fabricante de automóveis Peugeot? A. Japão. B. Alemanha. C. França. D. Estados Unidos. Resposta correta. Alternativa. C. França. Peugeot é uma fabricante de automóveis francês afundada em 1810 por Armand Peugeot. Qual das seguintes palavras está com a grafia errada? A. Contencioso. B. Pretencioso. C. Ambicioso. D. Capsioso. Resposta correta. Alternativa. B. B. Pretencioso. A forma correta de escrita da palavra A é pretencioso. Com S, embora muito utilizada, a palavra pretencioso, com C, está errada. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo.